Já tá na hora de você parar de sofrer quando tem um vídeo financeiro aqui no canal, né? Não ter um capital de giro adequado, infelizmente fez muita empresa quebrar na pandemia e faz muita empresa quebrar geralmente, então fica comigo até o final desse vídeo pra aprender esse conceito importantíssimo. E você procurou esse conceito no Google antes de chegar nesse vídeo, querido? Você viu que o conceito de capital de giro envolve alguns conceitos não tão simples assim de entender. Ativo circulante, passivo circulante, mas esquece. Hoje eu vou te dar uma versão mais simples do capital de giro pra te ajudar a projetar, planejar a sua empresa de uma forma preventiva. Então não é o conceito ainda teórico que os contadores gostam, é uma versão mais simplificada. Mas é um ângulo muito mais do que suficiente pra você que tá começando a sua jornada. Então fica comigo aqui até o final, roda a vinheta e tasca o like no vídeo. Olá meus pequenos e futuros gigantes empreendedores desse Brasil, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal de empreendedorismo mais descomplicado do YouTube. Eu sou o Daniel Nigro e se você quiser ver toda semana um vídeo novo com dicas, entrevistas, conceitos importantes pra te ajudar nessa jornada, você já sabe né? Se inscreve aqui, ativa a notificação pra você não perder nenhum vídeo que sobe toda semana. Já trouxe um monte de empreendedor foda aqui. E eu quero já começar te dando parabéns, porque apesar de ser um tema chato, porque eu sei que você tá arrepiando só de ver, você tá aqui comigo querendo aprender. E esse é o primeiro passo, aprender, aprendizagem, isso faz a diferença sim. Atitude vale ouro nesse jogo. E ponto importante antes que eu me esqueça, esse vídeo foi construído a quatro mãos com a ajuda do meu amigo empreendedor, consultor financeiro Ricardo Malzoni. Ele é fundador da RM3 Gestão, já deu entrevista aqui pro canal também. E é importante porque por dois motivos. Ele me ajudou a fazer um vídeo sem falar besteira pra vocês, e ele me ajudou a fazer um vídeo simplificado, pra de fato você colocar a mão na massa a partir de ontem. Vou deixar os contatos dele aqui na descrição do vídeo, mas vamos aqui para o conceito de capital de iro, que na contabilidade é conhecido por uma formulinha ali nada mais na menos do que ativo pass... ativo, até me confundo. Ativo circulante menos passivo circulante. Sabe o que significa? Pé. Tela azul eu também não lembrava, só fui lembrar depois de falar com o Ricardo, mas como eu te disse, eu vou simplificar aqui, então esquece esses dois conceitos por enquanto. Lá pra frente, depois que a gente quiser se aprofundar, se quiser se aprofundar, a gente volta a falar disso. Então o objetivo do vídeo de hoje, além de simplificar, é te mostrar a importância, o que significa o capital de iro, e te ensinar a aplicar na sua empresa, porque é um conceito que vai fazer muita diferença, e não vai te ajudar a não quebrar por momentos difíceis que você vai passar, com certeza. Bora lá então. Capital de iro é o dinheiro que sua empresa precisa pra funcionar sem passar sufoco. Você precisa de oxigênio pra respirar e pra viver, né? Pois bem, sua empresa também precisa de oxigênio, só que no caso delas são as verdinhas, as garoupas. O dinheiro é o oxigênio da sua empresa. Quer ver uma simulação prática pra você nunca mais esquecer? Por quanto tempo você consegue ficar segurando sua respiração sem respirar? Vamos lá comigo. Um, dois, três... E beleza. Enfim, quanto foi o seu tempo? Deixa aqui nos comentários, eu duvido que você tenha ganhado de mim. Que show de apneia que eu dei. Enfim, da mesma maneira que a gente precisa desse fôlego pra respirar e não morrer, a sua empresa também precisa de dinheiro. O fôlego dela é o dinheiro pra viver, pra girar sem qualquer problema acontecer. E a isso a gente dá o nome de capital de giro no empreendedorismo. Sem um bom capital de giro e um momento de crise, você não vai conseguir pagar suas contas e aí a sua empresa morreu asfixiada. Foi longe, mas acho que o exemplo ajudou, né? Espero que sim. Agora, mão na massa, o primeiro passo pra você calcular o seu capital de giro é colocar no papel, ou no Excel, todos os gastos e despesas mensais que a sua empresa tem. Coloca tudo mesmo, tudo o dinheiro que sai do seu caixa ali, coloca o seu prolabório, gasto contador, aluguel, conta de luz, coloca a lista toda de dinheiro, tudo o que você tem de despesa e de custo, tudo, tudo, tudo. Inclui também seus gastos médios, de compra de matéria-prima, investimentos de marketing, você tem que colocar tudo mesmo. Faz com calma pra sua empresa, mas eu vou te dar um exemplo prático pra você entender o cálculo. Vamos supor que a minha brigadeirinha ali precisa gastar todo mês 1.500 de aluguel, 3.400 com salário de funcionário, não só o salário em si, mas todas as despesas que um funcionário traz pra sua empresa, 3.000 reais de prolabores, 100 reais de contador e 3.000 reais de matéria-prima. Médio mensal, coloca ali. Ou seja, nesse exemplo simplificado, nossa brigadeirinha aqui, que na verdade é uma bela de uma brigadeirinha, precisa gastar todo mês, nada mais nada menos do que 11.000 reais. É um gasto que ela vai ter sempre. Não é gasto fixo, eu não tô falando de despesa variável e fixa, todos os gastos projetados da sua empresa mensais. E se você ainda estiver planejando a sua empresa, você ainda não estiver operando de fato, nada muda, coloca aí no papel, no Excel mesmo, todos os gastos que você imagina ter. Você já vai ter que começar a sua empresa com essa previsão de capital de giro. O ponto é que se você não começar a sua empresa com capital de giro, como é que você vai fazer ela girar? Porque logo de cara você vai ter gasto de aluguel, você vai ter gasto de contador, você vai ter gasto sem saber o quanto você vai ganhar. Então ainda é mais crítico pra você que tá começando. Não subestime seus gastos, são poucas empresas, na verdade pouquíssimas empresas, que já começam bombando. Então você vai começar gastando mais do que você ganha. Faz parte do jogo. Então é melhor você se preparar pro cenário caótico do que se preparar pro cenário de flores e depois se dar mal, né? E agora, depois de colocar tudo isso no papel, eu que te pergunto, por quanto tempo a sua empresa consegue sobreviver tendo esse nível de gasto sem faturar nada? Quantos meses? Por quanto tempo você precisa ter esse dinheiro disponível nesse cenário que sua empresa não fatura nada? E esse é o segundo passo. É muito difícil que de fato isso aconteça, esse cenário caótico, mas pode acontecer em cenários críticos como do corona que a gente passou, algumas empresas passaram por isso, algumas quebraram, outras não. Mas te ajudar a pensar nesse cenário crítico vai te ajudar a se preparar pra isso. Fácil não. Mas tô te ensinando qual que é o modelo ideal. Se você, desde o começo, se preparar pra isso, muito mais fácil vai ficar a sua operação. Imagina se você tiver que ir pra banco pedir empréstimo pra fazer a sua empresa rodar. E banco a gente já sabe, né? Você vai lá, vai pedir empréstimo, se conseguir empréstimo com uma taxa altíssima, e aí geralmente é mais difícil de você sair, né? A gente já sabe. Você vai entrar numa bola ali que só aumenta. Então, por que você vai fazer isso ao invés de você preparar antes? Não é fácil de novo, mas te ajuda. Enfim, voltando à pergunta que eu te fiz. Por quantos meses você precisa, você acha que precisa ter dinheiro pra bancar esse cenário caótico? Esse é um número muito individual de empresa pra empresa, do tipo de negócio, do tipo de operação. Mas existem algumas referências de mercado que dizem algo entre 3 e 5 meses, 3 e 6 meses de caixa de dinheiro disponível de capital de giro. Pensa no seu caso, projeta alguns cenários, mas no nosso exemplo aqui da Brigadeiria, vamos supor que ela precise de 4 meses de capital de giro pra passar por esses cenários caóticos. Isso significa que ela precisa de 44 mil reais de capital de giro pra sobreviver a esses cenários críticos. Mesmo que não seja o apocalipse, que seja só uma marolinha. E importante, esse é um número vivo, seu capital de giro pode mudar ao longo do tempo. Se a empresa crescer, seus gastos vão aumentar, seu capital de giro vai aumentar. Sua necessidade de capital de giro vai precisar ser maior. No nosso exemplo, de novo, se a Brigadeiria aumentar os gastos pensais de 11 mil pra 20 mil reais por mês, a necessidade de capital de giro dela passa de 44 mil pra 80 mil reais. Faz parte. Se a necessidade de capital de giro aumentou, muito provavelmente é porque você está ganhando mais. Então, bom. Não sofre. Mas eu não estou te dizendo para guardar esse dinheiro do capital de giro embaixo do colchão, por alguns motivos. Primeiro, porque você vai perder o dinheiro pra inflação. Segundo, porque você pode deixar de ganhar dinheiro investindo numa aplicação. E terceiro, imagina se a sua casa pega fogo. Seu colchão já era e aí a sua empresa já era também. Então, deixa esse dinheiro investido em algum banco, em alguma aplicação de alta liquidez, sem muito risco, pra que você consiga tirar esse dinheiro em eventual necessidade sem que você perca dinheiro. O objetivo do capital de giro não é ganhar dinheiro. Então, não vai investir esse dinheiro na Bolsa de Valores imaginando que ela vai bombar. Porque imagina que ela cai, dá um caos, apocalipse, e aí você perde o dinheiro do seu capital de giro. O capital de giro é pra passar por incertezas e não é pra te dar mais risco ainda. Quer ver um outro erro muito comum? Vamos supor que você bombou de vendas no mês. Você vai olhar pra sua conta, o negócio tá bombando, aí você vai lá e faz festa e compra um monte de coisa. Não! Gente, você ganhou dinheiro pra sua empresa, não é pra você gastar. Faz um fôlego da sua empresa, aumenta ali. Você pode, obviamente, gastar um pouquinho, faz uma festinha pequena, tal. Proporcional ao que você precisa, ao que você pode fazer. Não é pra gastar tudo. A empresa é sua e você deveria ser o mais interessado na sobrevivência dela, né? Tá vendo que agora você já sabe o que é capital de giro, o significado disso, sem mesmo conhecer aqueles termos dois de contabilidade? Aquela fórmula é importante sim. Se você quiser, eu faço um vídeo explicando isso aqui com calma. Na verdade, eu vou chamar um cara que manja disso pra falar, mas você não precisa disso agora de cara. Você consegue sobreviver muito bem sim com esse conceito que eu te expliquei, com esse formato que eu te expliquei. Capital de giro é o que vai garantir um fôlego da sua empresa. E ele, junto com o fluxo de caixa, que também já foi outro conceito que a gente falou aqui no canal, eles vão fazer a sua gestão financeira acontecer de maneira legal pra que sua empresa não quebre. É importante sim falar de finanças. Você quer ganhar dinheiro, mas não quer saber controlar? Não pode, né? Por isso que eu vou te pedir uma coisa depois de se ativar a notificação aqui do canal pra também me ajudar a respirar, né? Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos pra ajudar eles nesse começo da jornada empreendedora ou no meio ou no fim. Porque o capital de giro é um conceito importantíssimo que faz as empresas quebrarem porque não se planejam pra isso. Pra esses cenários apocalípticos ou por uma marolinha, enfim, você tem que se planejar financeiramente. Fácil nem um pouco, mas planejamento é o primeiro grande passo. Então, beijo, fui! Até semana que vem!